Coloca o capacete que lá vem pesado Você vai junto da fábrica Pra tocar no seu coração e no paredão Escuta aí, ó Quem disse que eu quero voltar? Quem disse que eu tô com saudade? Quem disse que eu tô sofrendo? Tá mentindo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Não mais seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu choro Aí eu lido Aí eu falto O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não troco mais não Todo controle da situação Todo controle da situação Mas seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu pego Aí eu choro Aí eu ligo Aí eu falto O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu pego Aí eu choro Aí eu ligo Aí eu falto O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Em nome da mídiação, a loja do povo Carreta, mídiação Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra, escuta Se tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra, escuta Se tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas Siga no Instagram ÁlvaroCDs49 Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Desse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Desse erro gostoso O que cê sente quando cê mente Na minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco 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 Desse erro gostoso Isso é toque 10 Tá tocando o seu coração Ativa! Siga no Instagram Álvaro CDs 49 Alô senhor de Faredão Carreta Pitbull Carreta RG Faredão Tá preocupada com o que vou falar Quando alguém perguntar O motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque me convencei Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Fala o que você, meu amor Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter metido De cê ser la bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter metido De cê ser la bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Já que cê não quer sair como ruim na história Então fala aí que a culpa é nossa De ser detraído, de ser demitido, de ser ser uma bosta Já que cê não quer sair como ruim na história Então fala aí que a culpa é nossa De ser detraído, de ser demitido, de ser ser uma bosta Já que cê não quer sair como ruim na história Então fala aí que a culpa é nossa Isso é toque 10 A tocar no seu coração Escapado dos sentimentos Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala bem E a outra responde Eu vou Um tente embalde o outro com medo se jogar o meu Um grita me esquece e o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada e voltar à balada Cuidado pra não entrar balada e voltar à balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Sucesso na terra Sucesso na terra Abraço Depois de uns dedos na cara Depois que uma voz alterou Uma boca fala bem E a outra responde Eu vou Um tente embalde o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não estar fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não estar fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha É mais uma Da fábrica Sabe aquele cara idiota Que acha que vai mudar o futuro por uma volta Mas não vai mudar Nem vai voltar É que no escuro do seu porta ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você Perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda Esquecer E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho É que no escuro do seu porta ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você Perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda Esquecer E aí, irmã? E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo E aí, irmã? E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho Em nome da MP Produções Se apaga os sentimentos Desde que a gente terminou Ela não namorou mais O que será, né? Lembro que eu prometi Que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar Que nunca ia fazer Seu olho chorar Juntou Um pouco de falha No meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que a insegura É assim que a insegura nasce E aí, irmã? Foi eu quem puxei Que nunca, né? Que nunca ia te deixar Que nunca ia fazer Que nunca ia fazer Seu olho chorar E aí, irmã? Ela vê coisa errada Até hoje não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Hoje ela é fria Foi eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu que puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizar Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizar Tá com saudade Do gosto Do beijo Sentir o teu corpo No meu Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruca Arruma Arruma Embora Galera Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o teu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Eu disse, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Siga no Instagram, Álvaro Zedes 49 É mais uma da fábrica Ativa aí, ô! Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão E te peço perdão Arte por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me brisquei Olhando no espelho de medo Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando, pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Tô bebendo e chorando, pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão E te peço perdão Arte por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me brisquei Olhando no espelho de medo Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando, pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Tô bebendo e chorando, pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Tô bebendo e chorando, pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando, pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Se tiver não fala Tô bebendo e chorando, pensando nela Só de imaginar meu coração gelar E se vê-se aí, e quer saber o que apaguei Vem pegar nossas madrugadas, e gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri, e nega diz que inventei Odeia adulta e maquiada, não gosta da sua voz gravada Seus olhos eu salvei aqui, pra ouvir não desapeguei A noite faz a dor ficar pior, perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Passagem apagada, ignora errada E me arrepende, e de acordo Saudade não passa, não esperava E se vê-se aí, e quer saber o que apaguei Vem pegar nossas madrugadas, e gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri, e nega diz que inventei Odeia adulta e maquiada, não gosta da sua voz gravada Seus olhos eu salvei aqui, pra ouvir não desapeguei A noite faz a dor ficar pior, perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Essa rapagada Deus que me perdoe, mas se eu fosse cego era bem melhor Já dá pra ver que você não tá só Que assistindo vou de mal a pior Sei que a gente tá terminado, mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele ser só um amigo ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida pra qualquer sujeito Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Sei que a gente tá terminado, mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele ser só um amigo ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida pra qualquer sujeito Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê O desespero da carência Não dá pra saber aonde cê tá se metendo Com muita sede ao ponte Não dá pra saber se é água pura ou veneno Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Faz saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só Eu vi amor, mas era só É nome da Timboeira, safada que me veste Tem que respeitar, vai E já sou a loja do fogo Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Eu tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Não dói saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só Isso é toque 10 Mais uma da fábrica Mais uma da fábrica Eu jurei nunca mais falar de amor O meu passado só me machucou Deixei a cota para o amor Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas, me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi, já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que eu tracei Não encaixou A gente só percebe que se lascou de verdade Quando a gente perde a vontade De ficar com outras pessoas Aí já era Mais uma da fábrica, mais uma minha Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas, me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi, já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não encaixou Não encaixou E eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não encaixou Enquanto o beijo não me arrepiou Enquanto o beijo já era Mais um saudão da batida Com sintomas de alguém Chegou a Toque 10 Mais uma da fábrica Acreditei demais Sabia que ia quebrar a cara Sabia que ia sofrer de novo Mas acreditei Eu confiei demais Em quem não vale um centavo Mas nessa história eu sou o culpado Porque te aceitei Mesmo sabendo que você já tinha me traído Mesmo sabendo que você não vale nada Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que deu da chance Descarado fui eu que deu da chance Descarado fui eu Descarado Descarado Eu confiei demais Descarado Em quem não vale um centavo Mas nessa história eu sou o culpado Descarado Porque te aceitei Mesmo sabendo que você já tinha me traído Mesmo sabendo que você já tinha me traído Mesmo sabendo que você não vale nada Descarado Que na boca do povo Descarado 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 Pode ser uma fuleiragem, pode ser Bota a guitarrinha, vai Isso, isso, isso Eu aqui, meus amigos, fazendo aqui pra vocês É o Jack do Piseiro Vai, vai, vai Ei, novinha, eu falo pra vocês Ei, novinha, eu falo pra vocês Pra acessar no YouTube, cê sabe? Pra acessar no YouTube Bota a virada, meu filho, vai Guilherme C10, Guilherme C10 Guilherme C10, tá tocando pra vocês Guilherme C10, Guilherme C10 Guilherme C10, tá tocando pra vocês Guilherme C10, lá no paredão Guilherme C10, no som da sua casa Guilherme C10, em qualquer lugar Guilherme C10, passou um paredão Olha o swing Guilherme C10, Guilherme C10, Guilherme C10 Tá tocando a outra pressão agora Bota o sol, meu filho Chama Você aprendeu essa, aprendeu essa? Vou fazer de novo pra vocês aqui Chama Chama Ei, novinha, eu falo pra vocês Ei, novinha, eu falo pra vocês Pra acessar no YouTube Guilherme C10, pra acessar no YouTube Guilherme C10, Guilherme C10, Guilherme C10 Eu falo pra vocês Guilherme C10, Guilherme C10 Guilherme C10, eu conto pra vocês Pra tocar no paredão Guilherme C10, no som da sua casa Guilherme C10, lá no celular É Guilherme C10, chama na pressão Olha, meu corpo tá balançando sozinho Guilherme C10, lá no celular 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.